Um jovem de 16 anos foi enterrado hoje após ser encontrado morto com sinais de violência no centro de Belo Horizonte. Segundo a família, ele saiu de casa para aproveitar o carnaval e não voltou. Amigos, parentes e os pais se despediram de Robinho, como era chamado o adolescente Robson Soares Júnior. Um menino tranquilo, não saía. Começou a sair de casa agora. Os pais dele muito bons. O pai dava vida por ele, por todo mundo, carinhoso com todo mundo. O jovem de 16 anos passou a terça-feira em Bloquinhos de Belo Horizonte. Ele já estava em casa, mas voltou para a rua de madrugada, levando apenas o celular. Sem notícias, a família registrou o desaparecimento na polícia e usou as redes sociais em busca de informações. O corpo do adolescente foi encontrado ontem com sinais de agressões nessa que é a principal avenida da cidade. O centro de Belo Horizonte reuniu alguns bloquinhos de rua, mas nas madrugadas de carnaval, o que se viu por aqui foi muita confusão e violência. Moradores registraram o corre-corre de pessoas e a ação da polícia, que usou bombas e balas de borracha para dispersar os foliões. De acordo com testemunhas, Robson estava próximo a uma briga generalizada e, ao tentar fugir, teria caído e batido a cabeça. A polícia civil investiga a causa da morte, mas não há suspeitos até o momento. Violência, né? Que hoje a gente não pode sair. Saiu de casa, não sabe se volta.